Pode começar, tá? Alô, alô, você é meu amigo que está acompanhando o canal? Senhoras e senhores, vamos começar, o Lar Legal. Boa noite. Tem início a solenidade de entrega dos títulos de propriedades relativos à regularização fundiária por intermédio do programa Lar Legal Rural, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Convidamos para compor a mesa de honra as seguintes autoridades. Coordenador do programa Lar Legal Rural, desembargador Celso de Oliveira. Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colato. Neste ato, representando o governador do estado, Jorginho Mello. Prefeito do município de Xancherê, Oscar Matarello. Vice-prefeito do município de Xancherê, Adenilso Biasos. Presidente da Câmara de Vereadores do município de Xancherê, Rogério de Oliveira. Diretora do Foro da Comarca de Xancherê, Juíza de Direito, Marisete Aparecida Turato Pagnossati. Representando a FAESC, o Sr. Enori Barbieri. Representando a FATAESC, o Sr. Ledinho Curtarelli. Procurador-Geral da Prefeitura de Xancherê, Fernando Dauzotti. Advogado da empresa Ragserve, Ricardo Calisto. Agradecemos e registramos a presença das seguintes autoridades. Diretor de Polícia da Fronteira da Polícia Civil de Santa Catarina, Fernando Calfas. Comandante do 14º Batalhão de Bombeiros Militar, Tenente Coronel Gavana Elis Pozan Eco. Comandante do 30º Batalhão de Polícia Militar, Major Neivo Risson. Vereadora do município de Xancherê, Adriana Frank Spilman. Vereador do município de Xancherê, Sérgio de Souza Nunes. Vereador do município de Xancherê, Evandro Berto. Vereador de Xancherê, Altair Rossanato. Vereador do município de Xancherê, Sidney Mesnerovic. Presidente da ASIC, Romeu Meneguzi. Vice-presidente da FASISC, Wilson Piccoli. Gerente regional da EPAGRE, Marcelo Bassoni. Secretário da Administração e Finanças da Prefeitura de Xancherê, Carlos Peretti. Secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura do município de Xancherê, Daniel Estrada. Secretário de Esportes, Cultura e Lazer da Prefeitura de Xancherê, Luiz Vicente Paglia Júnior. Secretário de Meio Ambiente da Prefeitura do município de Xancherê, Carlo Antunes. Secretário de Obras, Transportes e Serviços da Prefeitura do município de Xancherê, Leandro Marzari Silva. Senhoras e senhores, o programa Lar Legal Rural, que existe há menos de um ano e já possui execução iniciada em 72 municípios catarinenses, é uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em parceria com as prefeituras municipais e com o governo do Estado. O programa conta com a colaboração das federações que representam os agricultores e produtores rurais catarinenses para o seu desenvolvimento e divulgação, bem como com o apoio dos sindicatos rurais a eles atrelados. O programa visa entregar de forma ágil, desburocratizada e segura, os títulos de propriedade dos imóveis rurais já consolidados pelo tempo, de forma a dar proteção legal aos produtores rurais, os quais possuem apenas o reconhecimento formal da sua posse. Com o recebimento do título de propriedade, o pequeno agricultor rural se torna apto a ter a inclusão de sua propriedade, nos cadastros oficiais e na cidade formal, em seu âmbito rural, a investir de maneira individual em recursos para o fomento da atividade agrícola, ou até mesmo negociar o bem que antes não tinha um registro. Isso possibilita a implementação de melhorias em locais agora regularizados, com a implementação de obras de saneamento básico, iluminação pública, atendimento às premissas ambientais, com respeito ao meio ambiente equilibrado, como forma de defesa e preservação para gerações futuras e à função social da propriedade. Essa ação permite que o poder público proporcione condições dignas, refletindo diretamente na qualidade de vida aos pequenos agricultores que ali residem. No dia de hoje, aqui no município de Xancherê, o programa Lar Legal Rural entregará 28 títulos aos produtores rurais que iniciaram seu processo no dia 8 de agosto de 2023. Convidamos para suas palavras o senhor Ricardo Calisto, advogado da empresa Ragser. Excelentíssimo desembargador Celso de Oliveira, coordenador do programa Lar Legal no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo secretário de Estado, Valdir Colato, aqui representando o governador Jorginho Melo. Excelentíssimo prefeito municipal, Oscar Matarello, em nome de quem estendo o cumprimento às demais autoridades que compõem a mesa, aqui nominadas, e o especial boa tarde a todos os presentes. Desmarador Celso, eu serei breve nas palavras, mas quero dizer que o Lar Legal pode ser resumido a três expressões. Segurança de procedimento, garantia de resultado e eficiência. No meu ponto de vista, que humildemente acompanho esse programa há quase 20 anos, isso é uma constatação unânime no Lar Legal Urbano, que é o programa que há muitos anos entrega títulos urbanos para as famílias do Estado de Santa Catarina, e são mais de 50 mil títulos já entregues, dos quais muitos aqui não, é prefeito? Porque o prefeito Oscar é um dos grandes entusiastas do programa, já entregou títulos urbanos, e agora é pioneiro na entrega dos títulos rural, do Lar Legal Rural. Mas essa concepção do Lar Legal Rural, em breves linhas, em breves palavras, ele veio para atender uma grande demanda do Estado de Santa Catarina, que precisava de um instrumento, de uma ferramenta que garantisse esse resultado. Levasse essa solução àquele pequeno produtor rural, que precisa do título de propriedade individualizado, muitos dos quais, e posso dizer que a maior parte dos títulos que hoje são entregues, menores do que o módulo mínimo fiscal. Isso é um, no meu ponto de vista, a maior inteligência do programa Lar Legal Rural. Além de garantir essa eficiência, pois foi um processo que de tramitação, teve 46 dias úteis. Pouco mais de 60 dias de tramitação de um processo. Então, quando se fala, poxa, mas estão levando para o Poder Judiciário. 60 dias. Então, gente, isso é um fato extraordinário, porque é uma ação coletiva. No caso aqui, 30, 28 especificamente, mas essa ação pode e deve comportar muito mais títulos. Então, é algo realmente extraordinário no que se refere à eficiência. E aqui está a prova. Eu acho que hoje, eu vejo aqui, presidentes de sindicatos do norte do estado, do meio oeste do estado, todos aqui, para tirar uma prova que o Lar Legal Urbano sempre apresentou e que agora o rural apresenta. É o desfecho ao começo, meio e fim. Hoje, consagra-se aquilo que era um projeto. Até então, nós projetávamos uma solução rural e hoje se concretiza. É o título definitivo de propriedade. Isso é fundamental que se compreenda. O que os senhores estão recebendo é o seu documento de propriedade, individualizado no seu nome. Isso feito graças a essa inteligência. E eu preciso fazer aqui menção à pessoa do desembargador César Oliveira, porque é o idealizador desse programa, junto com o desembargador João Henrique Blase, então, presidente do Tribunal de Justiça, que, diante da demanda apresentada pelo governo do estado, pensaram uma solução muito inteligente e eficiente. Que foi um desafio, sem dúvida nenhuma, encampar esse programa, poder fazer parte no que nos cabe, que é executar, foi um desafio, porque, apesar do nome ser quase igual, é totalmente diferente o procedimento do urbano e do rural. Mas, felizmente, se comprova que ele é, de fato, igual ou talvez mais eficiente que o próprio lar legal urbano. Portanto, aqui é uma tarde, uma noite, né, já de agradecimento, efusivo agradecimento a todos que cooperaram para essa finalidade. Então, um especial agradecimento às federações, aqui representada pelo senhor Enori Barbieri, da FAESC, né, representando José Zifinino Pedroso, seu presidente, representada pelo nosso amigo Ledinho, né, a FETAESC, porque foram fundamentais em conseguir levar o programa, esse é um papel fundamental, conseguir levar o programa ao produtor, dar confiabilidade, mostrar que aquilo, de fato, funciona. Então, agradecer esse engajamento da Prefeitura Municipal, que não mediu esforços para cooperar, o prefeito Oscar, no urbano, já mostrava isso, e no rural, não foi diferente. O doutor Fernando, que está aqui compondo a mesa também, um fantástico jurista, que deu muita segurança para o procedimento. E o especial agradecimento ao Poder Judiciário, porque, mais uma vez, inova num cenário nacional. O lar legal urbano já é uma realidade copiada em estados do Brasil, e copiado em vários estados do Brasil. E tenho certeza, desembargador Celso, que esse sucesso do rural, que agora se inicia, certamente também será copiado, porque, mais uma vez, o Estado de Santa Catarina, o Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, cria solução efetiva, inteligente, autossuficiente, para promover política pública de altíssima relevância e qualidade. Parabéns, então, desembargador, muito obrigado pelo empenho, e por, mais uma vez, estender a mão ao povo catarinense. Uma boa tarde a todos. Para as suas palavras, convidamos o senhor Ledinho Curtarelli, representando a FATAESC. Em nome da Federação, a FATAESC, em nome do seu presidente, o Valt, em nome de vários sindicalistas do nosso Estado, que estão aqui junto com a gente hoje, quero saudar o CESO, do Tribunal de Justiça do Estado, cumprimentar o Colato, representando o governador do Estado, e, saudando eles, quero saudar a toda a mesa, já mencionada aqui pelo protocolo. Cumprimentar mais a autoridade que presente, a imprensa que presente, mas, de um modo muito especial, em nome da FATAESC, eu quero saudar esses 28 agricultores que hoje estão aqui, e vão sair daqui com a sua escritura, com o seu registro. Parabéns a vocês, que tanto lutaram, e a FATAESC, a FAESC, né, Barbieri, tanto lutou também, porque o pequeno agricultor também tivesse a sua escritura. A gente sabe que no quartório, menos que 20 mil metros, não registra uma escritura. Então, tem muitos agricultores que têm só contrato, praticamente não é dono da terra. Então, vocês vão sair daqui hoje, com a sua escritura, com o seu registro, e vão poder encaminhar um financiamento, e várias coisas, né, Colato, que eles podem buscar junto, para investir lá na pequena propriedade. A gente sabe que a pequena propriedade também, os caras podem viver bem o agricultor lá. Ele pode ir lá plantar o taliz, a mandioca, a batata, e ganha dinheiro com isso. E tendo a escritura, ele pode buscar um financiamento, para poder investir, e talvez a gente tenha que lutar, nós da federações, né, companheiros aqui, para que ele possa até fazer uma reforma de casa, fazer uma casa nova lá, para poder se sentir bem lá na agricultura. Esse é o trabalho, tanto da FAESC, como da FETAESC. Nós somos sindicalistas, e nós temos que lutar, para que o pequeno agricultor permaneça, mas permaneça bem, bem visto lá na propriedade, e que possa ter o lucro dele. Porque se ele for para a cidade, ele não consegue uma escritura registrada, ele acaba abandonando e vai para a cidade. O município também tem mais custo, mas tem um carro na cidade do que na agricultura. Então, esse é o nosso trabalho. Tenho certeza, os colegas sindicalistas que aqui estão, a FAESC leva a vir. Essa é a nossa luta, e vamos continuar. Pessoal do Tribunal de Justiça, Colato, junto com o governo do Estado, vamos lutar mais, para trazer mais escritura para os mais municípios. Aqui foi feito, eu estava aqui 21 de junho do ano passado, foi feito o lançamento, né. E hoje, graças a Deus, estamos aqui entregando escritura. Mais uma vez, em nome da FAESC, parabéns a cada um, e a cada uma que aqui está, todo mundo que lutou para que isso acontecesse, mas de um modo muito especial, eu tenho certeza que 28 agricultores, hoje, vão dormir contentes e felizes. Muito obrigado. Para deixar sua mensagem, convidamos o senhor Enori Barbieri, representando a FAESC. Boa tarde a todos vocês. Primeiro, eu preciso pedir desculpa, que o prefeito não queria fazer o evento aqui, por causa do calor. Eu disse, não vai ser quente. Está mordo, está mordo, está bom. Mas eu preciso cumprimentar o Dr. Celso de Oliveira, a pessoa que coordena esse programa no Estado. E esse programa só existe porque a pessoa é Celso de Oliveira. Se fosse outra pessoa que não tivesse essa origem que ele tem, nascido no interior de São Domingos, irmão de mais 12 irmãos, pai meieiro, que sofreu na pele o que era trabalhar numa propriedade que era sua, não faria esse programa. Então, Celso, eu acho que esse espírito pessoal é que manteve viva essa chama junto com, na época, o presidente do Tribunal Blase, que começou lá com o Lédio, lá que esteve antes do senhor, lá no seu lugar. Mas pessoas que nem o senhor que levam adiante esses programas. Humanos. Essa é uma verdadeira reforma agrária, sem mexer com os cidadãos, deixando ele lá no seu lugar, de uma forma muito inteligente. Mas preciso também saudar o nosso eterno representante do agro, secretário Valdir Colato, eterno deputado que nos representou e representa, a nossa eterna luta de mostrar que o agro é muito importante para o Brasil. Obrigado pela presença, representando o governador hoje, prefeito de Xancherê, que desde o início acreditou que isso era verdade. Eu quero dizer que estou emocionado e feliz hoje, porque a função que nos foi atribuída como Federação da Agricultura, Lidinha, de convencer as pessoas que esse era um programa sério, não foi fácil de convencer as pessoas que a gente estaria aqui hoje, menos de um ano depois do início, fazendo aquilo, cumprindo com aquilo que foi designado para nós, federações, e divulgar o programa. Foram quase oito, dez meses, às vezes não dormindo, porque alguém dizia, parem de enganar. Tantas vezes já fomos enganados com promessas que iríamos ter o nosso papel, dono da nossa propriedade, e mais uma vez vocês vêm aqui nos dizer que agora vai acontecer. Obrigado por aqueles 28 que acreditaram. Me perguntaram por que 28 vão receber. Que foi aqueles que acreditaram, gente. Eu diria que cada um que acreditou tem dez que está esperando esse ato de hoje. Então, muito obrigado pelos 28 que acreditaram ser o primeiro, a primeira sentença pública que o tribunal deu em Santa Catarina, para que a gente pudesse estar aqui hoje. E eu, com isso, vou sair muito satisfeito dizendo para o Estado inteiro, tanto que convidei gente do Estado inteiro que estão aqui de Mafra, de Videira, de não sei de onde, para ver a veracidade desse ato. porque muita gente ainda foi enganada e não acredita que isso era verdade. E aí a Prefeitura de Chancherê, em nome do Oscar, com todo o apoio de toda a estrutura da Prefeitura, nos recebeu desde o dia do lançamento. Em Chancherê é coincidência? Não, não é coincidência. Eu disse que nós faríamos em Chancherê porque nós tínhamos uma Prefeitura que acreditava, porque nós tínhamos a equipe da empresa que o Tribunal nos designou, ainda trabalhando lá no Legal Urbano. O Lago Legal Urbano tem 15 anos. E quando nós descobrimos, 15 anos depois, que na agricultura, segundo estatística da própria Secretaria do Estado, tem mais de 100 mil pessoas, igual aos 28 que não tinham título. Veja bem, 100 mil pessoas, famílias, sem acesso às políticas públicas, que tanto o governo estadual, federal, municipal, fazem com benefício daqueles que têm a matrícula da sua propriedade. Cidadão que não tem a sua matrícula não é cidadão normal. Ele é um fora da lei. Ele não existe. Perante o serviço público, ele vai estar impedido de receber qualquer ajuda porque ele não tem a sua posse definitiva como proprietário. E esse programa Lar Legal Urbano, com todo respeito, aqueles que acreditaram, como nós, federações, acreditamos, corremos já de mais de 20 mil quilômetros, já divulgamos isso em quatro cantos desse Estado. Não tem cidade, lugar que não passamos, fazendo reuniões à noite. Nunca esqueça, na segunda-feira de carnaval, agora me chamaram para uma reunião às oito da manhã, lá em Barra Bonita. Oito da manhã eu estava em Barra Bonita, lógico. A minha idade de carnaval já passou, eu peguei a estrada e ao invés de pular carnaval eu fui para Barra Bonita. Mas fui lá divulgar o programa. Tem mais de 50 inscritos esperando que isso aconteça em Barra Bonita. Mas também tivemos lá em Garuva, tivemos lá em Turvo, no sul do Estado, tivemos em todos os cantos do Estado. Está aqui o pessoal do São José do Serrito, que veio acreditar, porque vai iniciar o problema lá. Acredita-se que mais de 100 mil, mais de mil proprietários rurais do Serrito não tem. Não tem a sua escritura, a sua matrícula. E é preciso fazer justiça. eu não vi a senhora Maria Regina do cartório aqui, mas eu preciso confessar um erro que eu sempre disse, o pior cartório do Estado em Xancherê. Porque tudo que vai lá na Maria Regina não dá certo, falta coisa, falta documento. Mas depois que comecei a trabalhar esse programa, o pior cartório do Estado é de cada município. Todos são iguais. Eles cumprem a ordem do tribunal, o cartório está lá para cumprir a ordem, está lá para fazer as coisas certas. então o cartório não tem culpa nenhuma. A culpa é a burocracia instalada nesse país, gente. O que o tribunal fez aqui, doutor Celso, que me permite a humildade de poder já conviver com o senhor, é uma coisa mais humana. Tirou essa porcaria de burocracia que não pode, não pode, não pode. Gente, quando as pessoas querem, pode. Pode, tem jeito. O que o tribunal fez aqui, hoje, é simplificar um processo de reconhecer aquele cidadão que está lá de dono de direito, tentando criar sua família e parar de incomodar na cidade, tentando sobreviver lá no campo, poder participar das coisas que o Estado oferece sem vir aqui na cidade e dizer, prefeito, eu preciso de uma casa, eu preciso de um lugar, eu preciso de um emprego. Ele está lá produzindo a coisa mais sagrada com alimento, gente, deixa esse cidadão lá. Não tem reforma agrária. Isso aqui não tem dinheiro público. Isso aqui é um programa que as pessoas estão pagando para receber o seu título. Os 28 que estão aqui estão pagando em condições acessíveis que eu vou ser bem sincero. O único lugar desse Estado que eu vi alguém reclamar foi lá em Fraiburgo na Câmara de Vereadores que o vereador me disse, barbeiro, meus deficientes físicos não têm desconto, eu pago por ele para não parar o programa, senão tu vai parar um programa e vai prejudicar milhares. Se ele não tem condições de pagar, eu te ajudo a arrecadar dinheiro para arrumar três mil reais para nós fazer o pagamento dele para não atrapalhar. Senão, eu não vi nenhum cidadão dizer que não pode participar do programa porque não tem recurso. Então, doutor Celso, o que o Tribunal de Justiça fez em Santa Catarina ou está fazendo, porque eu diria que o programa não começou lá, Lidinho, lá ano passado. O programa começa hoje, que se matou a cobra e se está mostrando como matou e como está acontecendo. O programa Lá Legal começa hoje. Eu diria que a partir de amanhã milhares de cidadãos catarinenses vão procurar os sindicatos da FAESC, da FETAESC para se inscrever no programa que é verdade, que não é mentira, que não está enganando, que está mostrando o que está fazendo, dando um título para que as pessoas possam dizer essa propriedade é minha e eu ajudei a pagar por ela. Eu sou um cidadão e aqui é o meu lugar e aqui eu vivo. Então, doutor Celso, nós, FAESC e FETAESC, estamos fazendo a nossa parte. Eu duvido que nesse Estado não esteja alguém que não saiba desse programa. O nosso compromisso e até pedir para ser mais, meu presidente Pedroso, pedir para ser mais devagar que ele achava que eu ia fazer isso o ano passado inteiro. Daí tivemos que dar uma segurada porque por nós o ano passado nós tínhamos feito o Estado inteiro. Mas nós não paramos de fazer o Estado. Nós essa semana trabalhamos, segunda, terça-feira já temos municípios e estamos continuando com o nosso trabalho e estamos divulgando que isso existe, que isso é verdade e a prova está aqui. Essas 28 famílias do Xancherê, Prefeito Martarela, me surpreenderam. Eu não imaginava que em Xancherê quando lançamos o programa na primeira semana apareceram sete cidadãos para se inscrever na segunda três. Hoje, em Xancherê junto com o Bom Jesus superam-se trezentas famílias inscritas no programa. Então, a estatística que o Estado nos mostra de mais de cem mil famílias é verdadeira. São famílias que não tiveram poder econômico de fazer o programa, de titular a sua área. São famílias que compraram áreas menores do que o INCRE se pulava como limite para poder fazer a sua matrícula. São herdeiros que não tiveram a chance de achar as pessoas que faleceram ou foram embora para poder fazer esse serviço. Que o serviço público pela sua negligência e pela sua burocratização que estava atrapalhando a vida desse negócio. então, o Tribunal de Justiça e aí quero dizer doutor Celso não tenho problema com ninguém. Primeira vez que eu vi o Tribunal sair das quatro paredes primeira vez que eu vi o doutor Celso lá em Canoinhas lançando o Lar Legal Rural lá na frente de 90 cidadãos recebendo a sua escritura Tribunal de Justiça no meio do povo gente e aí eu quero dizer também ao pessoal da comarca de Chancherê Ministério Público que atuou aqui fazendo conferência quero dizer da presteza como foi o cartório a Maria Regina que sempre um pouco demorada que sempre se queixamos dela não tal dia vai estar pronto veja bem todo mundo quando a gente quer as coisas acontecem quando todo mundo se empenha está aqui a realidade então gente esse é um programa que o Tribunal não se pediu nada de política não tem padrinho não tem amigo não tem nada tem um processo a ser cumprido de enquadramento tem um processo a ser cumprido de legalidade que o Tribunal vai julgar e vai fazer não existe aqui padrinho não me coloca na fila me tira da fila me põe na frente esse não presta porque não é meu aliado por não todos que colaborarem são bem vindos todos são bem vindos não existe padrinho existe pessoas que nós temos gratidão que são as pessoas que protagonizaram esse programa que as pessoas do Tribunal gente não tem dinheiro público não precisa não tem orçamento não tem não esse é orçamento o cara não está pagando o seu ninguém está cobrando nada do Estado o Estado só tem que facilitar e ajudar e assim secretário Colato eu acho que assim vamos resolver esse entrave da burocracia que atrapalha a vida das pessoas que isso não pode isso não pode precisa licença para isso licença para aquilo e as pessoas passando fome as pessoas querendo trabalhar as pessoas querendo crescer evoluir e o Estado dizendo isso não pode isso não pode isso não pode precisa isso gente nós precisamos sobreviver Deus nos tirou um monte de amigos pelas pandemias os que ficaram estão aqui responsáveis para dar destino àqueles que estão vindo e deixar o Brasil melhor para todo mundo obrigado ao Tribunal estou muito grato em poder trabalhar e divulgar esse programa obrigado e que Deus dê oportunidade a todos os catarinenses que não participam ainda que se inscrevam e que recebam o seu título aí vão nos tornar cidadãos dignos de ser um irmão que realmente diga essa propriedade é minha obrigado convidamos para suas palavras a excelentíssima senhora juíza de direito Marisete Aparecida Turato Pagnussati diretora do foro da comarca de Xancherê Boa noite ou boa tarde a todos por brevidade necessária para o bom andamento do presente ato cumprimento o excelentíssimo representante do governador do estado de Santa Catarina Valtir Golato secretário da agricultura e pecuária do estado de Santa Catarina cumprimento o excelentíssimo prefeito do município de Xancherê Oscar Martanello e em nome desse estendo o cumprimento a todas as autoridades aqui presentes vereadores ministério público representantes da polícia civil militar corpo de bombeiro especialmente os representantes da federação da agricultura e pecuária do estado de Santa Catarina federação dos trabalhadores da agricultura parceiros com o estado de Santa Catarina e com o poder judiciário de Santa Catarina e também com o município de Xancherê na concretização desse evento por fim eu reservo um momento especial para saudar o nobre desembargador e querido colega Celso de Oliveira Celso de Oliveira uso o que foi falado pelo meu antecessor e saliento a origem do doutor Celso como alguém que veio da roça com dificuldade e em razão disso tem conhecimento exatamente da grandiosidade e das dificuldades que enfrentam os agricultores no meio rural eu sou filha de dois agricultores que se aposentaram hoje com 84 80 anos de idade mas se aposentaram como agricultores de pequeno em pequena propriedade rural em regime de economia familiar em relação ao doutor Celso eu quero salientar assim que há 12 anos atrás eu tomei posse como magistrada e a minha primeira experiência foi na vara da fazenda pública de Chapecó então todo mundo que começa a trabalhar um dia tem que aprender o juiz também aprende cheguei na sala do doutor Celso assim ainda na época dos processos físicos era um mundo de processo na sala dele era a vara mais volumosa de Chapecó acho que tinha 8 mil processos até mais do que isso enfim o que me chamou a atenção no trabalho com o doutor Celso de Oliveira hoje desembargador era que ele olhava para os processos não como um emaranhado de petições e documentos mas com a ciência de que nesse processo tinha partes tinha pessoas que esperavam a decisão do poder judiciário para a concretização da justiça social e isso foi um ensinamento que eu levo para a vida de sempre olhar para os processos e não achar que é só mais um mas que é um processo e que as pessoas que estão aí elas aguardam uma decisão do poder judiciário a importância dessa visão dessa postura do doutor Celso de Oliveira ela se deixa transparecer da forma com que ele conduziu esse processo do lar legal eu tenho conhecimento que o gabinete dele é lotado de processos e que certamente ele não deve ganhar nada mais para fazer esse trabalho de regularização fundiária mas ele assumiu assim com o coração essa missão de fazer esse trabalho social parabéns doutor Celso fica o meu abraço para você é notória a situação de milhares de brasileiros e brasileiras que embora habitem em seus imóveis por um período longo de tempo fazem de maneira irregular sem o título de propriedade do imóvel e hoje especialmente falando da questão dos imóveis rurais embora sejam propriedários de fato essas pessoas faltam reconhecimento pela ordem jurídica do direito de propriedade do lugar onde vivem e de onde normalmente tiram o sustento da sua família e também produzem os alimentos necessários para o nosso sustento esses títulos de propriedade que hoje são entregues e a ausência deles vai impedir futuras expulsões dos seus lares permitirá acesso facilitado a linhas de crédito realização de melhoria nos seus imóveis nos seus lares direito a obtenção de recursos do programa do PRONAF nota de produtor rural eletrônicas são muitos mas muitos benefícios que a propriedade concedida a esses agricultores que hoje estão aqui presentes que o título dessa propriedade vai conceder enfim o título de propriedade que hoje se concede a essas 28 pessoas que estão aqui presente abre caminho para que os cidadãos que hoje vivem a margem da lei possam viver com mais dignidade margem da lei entendido sem o documento de propriedade do seu imóvel e é esse objetivo do programa lar legal contribuir para a solução desse grave problema saliento a quem está aqui presente que o programa lar legal instituído aqui em Santa Catarina hoje ele já é referência em outros estados do Brasil e já foi replicado em outras unidades da federação como Paraná Mato Grosso do Sul Piauí e outros estados que já estão em estudo para que seja instalada essa forma de resolução dessa forma de problemas finalizo parabenizando a iniciativa do Poder Judiciário de Santa Catarina e aos demais envolvidos no processo pela gestão do programa lar legal o qual obteve êxito pela parceria entre o Poder Judiciário de Santa Catarina governo do estado de Santa Catarina Prefeitura de Xancherê as federações envolvidas trata-se de importante instrumento jurídico de regularização fundiária destinado a mudar a vida das pessoas conferindo cidadania dignidade e sentimento de pertencimento aos beneficiários parabenizo todos os beneficiados os 28 que hoje vão receber o título de propriedade presente aqui participando desta bela cerimônia de entrega de títulos muito obrigada para deixar sua mensagem convidamos o excelentíssimo senhor Oscar Martarello prefeito do município de Xancherê cumprimento desembargador doutor Celso de Oliveira que muito nos honra com a sua presença também cumprimento secretário de estado representando o governador Jardim doutora Marisette juiz de direito barbeiro barbeiro e também o ledinho das federações nosso procurador doutor Fernando meu vice-prefeito Biazus Cabo Oliveira presidente da câmara de vereadores estendo os demais vereadores aqui presente e também doutor Ricardo da empresa executora a todas as autoridades já mencionadas a imprensa a todos as lideranças que aqui se fazem presente o nosso boa noite vou mais para trás que está dando uma microfonia às vezes nós escutamos a frase ou a pergunta o Brasil tem jeito e a resposta é com a mesma frase exceto o ponto de interrogação o Brasil tem jeito e por que essa convicção Oscar de que o Brasil tem jeito se não bastasse as nossas riquezas naturais que por si já dá para dizer que o Brasil tem jeito muitas outras coisas estão amadurecendo e acontecendo a exemplo do que estamos vivenciando hoje nós estamos crescendo muito no associativismo e no cooperativismo e é ali onde que se busca as dores da coletividade talvez seja isso se busca as dores da coletividade se busca as ações as metas para colocar isso em prática o Brasil tem jeito porque a justiça ela não é apenas para punir para condenar a justiça tem nos ajudado muito a exemplo do tribunal de justiça e aqui eu falo do doutor Celso e que somos cidades vizinhas Ipoaçu e São Domingos e que vivenciamos as dores das famílias que precisavam do seu título do seu espaço da sua certidão de nascimento da sua propriedade o ministério público tem sido muito parceiros eu não tenho medo de dizer que o ministério público de Xancherê é aliado do município porque se nós pensamos coisas boas queremos o bem para as pessoas porque não ser aliado isso também acontece com o judiciário o Brasil tem jeito o Brasil tem jeito porque pessoas de bem entram na política para fazer o que é da sua competência fazer o Brasil tem jeito porque nós temos trabalhadores que geram riqueza que geram renda que geram alimento como é aqui na região oeste que é um dos celeiros berço do alimento do nosso do nosso Brasil e do mundo 70% do que Santa Catarina exporta sai aqui do oeste de Santa Catarina e Santa Catarina é um dos maiores exportador de carnes falava o governador não sei se é cada 3 ou 4 frangos aí que são consumidos no mundo um é produzido aqui no oeste de Santa Catarina então nós temos gente trabalhadora por isso que o Brasil tem jeito por isso que nós precisamos e como chancherê que bom dar esse pontapé inicial e ser exemplo para Santa Catarina e para o Brasil eu quero também parabenizar o Nuri Barbieri quando ele disse que nós acreditamos no projeto é porque nós já vimos conhecendo o que o Tribunal de Contas e o que a empresa do Dr. Ricardo estavam fazendo dos títulos aqui do município era muito fácil acreditar que ia dar certo também lá para os nossos homens do campo então eu quero agradecer a cada um que fez esse belo trabalho e que nós possamos mostrar que é possível não só a regularização fundiária não só o lar legal mas que a gente possa mostrar para Santa Catarina e para o Brasil que se nós caminharmos com boas intenções todos na mesma direção sem egos e sem vaidades o Brasil tem jeito que Deus abençoe a todos obrigado convidamos para suas palavras o excelentíssimo senhor Valdir Colato secretário de estado da agricultura e pecuária neste ato representando o governador do estado Jorginho Mello olha eu vou falar daqui porque fiquei 20 anos numa tribuna daquela e já passou meu tempo agora quero conversar com vocês eu queria cumprimentar todos né a todos que estão aqui nesse ato importante em Xancherê minha terra né criei por aqui para essas bandas todas e ser exatamente cada palmo desse município onde que nós precisamos providências e hoje uma delas mais importante é essa da realização fundiária então doutor Celso cumprimentá-lo em nome aí do Tribunal de Justiça em nome do nosso governador Jorginho Mello um abraço a todos está numa agenda complicada e não conseguiu vir aqui mas certamente nós temos mais de 300 né que estão aí registrado escrito e não há oportunidade para vir no ato desse os câmaras estarão nosso prefeito parabéns pelo ato junto com o Biazus né essa dupla dinâmica que está fazendo a diferença aqui em Xancherê é um trabalho muito bom todo dia que eu volto aqui mas mudou alguma coisa mudou outra mudou outra está muito andando é cumprimentar também aqui o nosso presidente da câmara né Rogério Oliveira em seu nome todos os vereadores que estão aqui presentes doutor Marilis Marisete desculpe é nossa juíza e quando eu escuto um discurso de uma juíza assim como ela fez meu Deus do céu eu queria que tenha umas milhares de Marisete por aí para nos ajudar em todos esses problemas que nós temos com a nossa agricultura e também com a nossa sociedade com certeza então cumprimentar também o Ledinho o Ledinho é o campeão de casas no interior e um dos problemas que o Ledinho tinha e tem sempre teve é as pessoas não terem escritura para fazer a sua casa não é isso o Ledinho então aí vem calhar aqui realmente essa questão de resolver um problema sério na área rural que você não podia fazer a sua residência porque não tinha escritura né então o Gontal Barbieri é nosso parceiro de todas as horas nosso procurador aqui do município Fernando né é e cada um de vocês e tem um outro Fernando que eu quero cumprimentar que o Fernando Galfas né que é nosso conterrâneo aqui de Xancherê e que faz um grande trabalho num programa chamado Calagro né que é a segurança na área rural uma delegacia especial criada por ele para cuidar da segurança dos nossos agricultores e nós vamos ampliar isso viu Fernando estamos aí numa discussão bastante grande vamos andar a colocar a polícia militar junto a polícia militar aqui os representantes já estão fazendo esse trabalho já tem um trabalho forte estamos conversando com o coronel Pesolato né para fazer o trabalho em todo o estado de Santa Catarina e fazer com que nós tenhamos segurança no campo que também é um dos problemas que nós temos muito grande então Ricardo pela imprensa que representa esse trabalho enfim cada um e cada uma eu a pedido do governador Jorginho Mello nós estamos aqui representando o governo do estado a secretaria da agricultura também a IPAG Cidades que está aqui o Marcelo da IPAG que está aqui e a gente então está agradecendo né o prestígio de estar aqui o primeiro município Xancherê Nossa Terra né Norte Airal Biazus esse programa programa que a gente vem discutindo há muito tempo o João Blas que era o nosso presidente na época tratando desse assunto a dificuldade que nós temos né porque Santa Catarina já tem um projeto de regularização fundiária há uns 30 anos né que o estado faz juntamente com o governo federal e esse programa já regularizou 52 mil propriedades em Santa Catarina e agora com esse programa que vem se somar com o apoio do Tribunal de Justiça com certeza vai avançar muito mais os números de Santa Catarina da pequena propriedade da regulação fundiária que nós precisamos fazer da regulação ambiental que nós precisamos fazer são assustadores Santa Catarina tem 388 mil propriedades 355 mil precisa de regularização não é só você dar o título para aqueles que não tem aqueles que estão aí que não tem a escritura né que estão lá buscando o seu título 93 mil exatamente barbeiro que nós temos não tem escritura pública né são ainda atários parceiro pessoal que está lá sem ter condições de ter o título inclusive né pessoas que estão esperando aí a solução do espólio da sua família o pai que faleceu a mãe não consegue fazer a divisão entre os irmãos né nós tivemos uma comunidade esses dias aí que o pessoal falou falar conosco ó 40 anos nós estamos esperando para ter o título para poder fazer a divisão do terreno que meu pai deixou eu e os quatro irmãos não conseguimos fazer então ele veio lá fez um depoimento até bastante emocionante e para a gente ver então é assim só para explicar esse processo esse projeto esse programa do Tribunal de Justiça é um programa que estão fazendo com a iniciativa privada Ricardo Saqui nós temos um outro programa também que caminha junto que é o programa da regulação fundiária oficial a Secretaria da Agricultura junto com o INCRA tem um programa que faz essa regulação hoje são 52 mil propriedades que foram tituladas ou são em caminho de titulação um pouquinho diferente nós não conseguimos ainda ter a gratuidade do cartório né nós fazemos todo o trabalho de georreferenciamento o CIGEF com o INCRA lá em Brasília acertando tudo mas quando chega na hora de fazer a escritura o cartório cobra a conta e aí é um dos problemas que nós temos para resolver espero aí que o Celso nos ajude para que o Tribunal também né nos ajude para que o cartório também o trabalho que nós fazemos possa não ter necessidade de pagar a escritura nós daremos um passo porque veja bem 355 mil propriedades eu posso pôr 10, 15 viu Ricardo né para fazer esse trabalho que vai 2, 3, 4, 5 anos né isso não não mais né então tem tem o sol para todos aí para fazer as empresas privadas a agricultura tem que fazer por que que nós estamos nesse processo porque a lei nos obriga a regularizar as propriedades em Santa Catarina e no Brasil tem a lei que eu não me lembro não porque agro não guarda 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 mas o é a lei que diz o seguinte que nós do Brasil temos que fazer a regularização fundiária em todas as propriedades começou lá com acima de mil mil hectares 500 200 300 hoje está em 25 hectares até o dia 30 de novembro do ano que vem nós temos que ter todas as propriedades regularizada fundiariamente então quem não tiver vai sofrer as consequências que a doutora Marisette falou aqui ele não tem documento não tem endereço não tem propriedade e não vai conseguir fazer esse trabalho então por que a nossa decisão do governador nós acelerar esse processo porque nós temos um prazo para cumprir é certo que o congresso já adiou várias vezes prazo mas nós temos que fazer o prazo fatal é 25 de novembro do ano que vem todas as propriedades abaixo de 25 hectares que são as últimas as outras acima já tem que ter pra você tomar um empréstimo pra você fazer uma escritura pra você você tem que estar regularizado ambientalmente então fundiariamente então esse processo ele está em curso a gente está trabalhando para que as coisas aconteçam o mais rápido possível felizmente nós conseguimos um recurso esse ano do INCRA e também do governo federal aliás do governo estadual pra poder fazer esse trabalho então nós estamos acelerando fazendo e aquilo que é possível eu acho que nós tínhamos que ser viu doutor Celso o SUS o SUS desse processo pra atender aquelas pessoas que não tem condições de pagar a escritura né pra que a gente possa avançar nesse processo nós só fazemos pra pequeno agricultor até quatro modos fiscais né esse é o nosso nosso trabalho mas dizer a vocês então que a gente está trabalhando nesse processo todo a doutora Mariseta dissecou os problemas que nós temos por não ter a escritura por não ter esse documento e a gente está então num processo agora nesse ano ainda nós vamos implantar analisar o cadastro ambiental rural por necessidade pelo Ministério Público e acionou o Estado aí na multa astronômica senão nós vamos começar a fazer esse processo o cadastro ambiental rural foi em 2012 a gente foi autor lá do projeto e foi tramitou e aconteceu e hoje nós temos que fazer até por força do Ministério Público dizendo ó vocês não começaram por quê? 2012 são 12 anos que nós estamos aí sem fazer esse cadastro então nós precisamos da regulação fundiária pra fazer o ambiental então veja veja o problema que nós temos lá e o desafio que nós temos que fazer então temos que envolver todo mundo nesse processo e com certeza a gente trabalhar não só a questão da escritura não só a questão do dos programas que nós temos aí que precisamos precisamos resolver mas também a segurança de que você é a proprietária o Barbieri fez um discurso aqui calorado e é isso mesmo né isso mesmo nós temos que defender o direito de propriedade tá na Constituição Brasileira e nós temos que defendê-lo inclusive né se for levado em conta a legislação e a Constituição Brasileira pequena propriedade não pode ser desapropriada nem pra reforma agrária nem pra indígena é outra conversa aí que nós temos que ver o que vai acontecer então eu queria dizer a vocês que nós temos aí vários problemas de crédito a Secretaria de Agricultura tem muitos programas de crédito fundiário crédito pro meio ambiente pra recuperação das propriedades que foram atingidas pelas chuvas é o nosso fundo de invento rural é empresta recursos aí sem juros com com rebate de 50% do financiamento o pessoal que tiver interesse tá aí o Marcelo da IPAG os projetos estão todos aí e não é só além do Centro da Escritura agora é incluir né essas pessoas no processo que eles possam ser cidadãos de normal pegar crédito fazer sua escritura fazer sua divisão de bens todo um processo que nós temos que trabalhar pra resolver nota fiscal eletrônica né tá aí agora o pessoal não querendo fazer a nota fiscal eletrônica eu acho que nós estamos tem que esperar um pouco ainda nós estamos trabalhando aí a internet pra ver se nós conseguimos instalar no estado pro pessoal ter internet precisa obrigar nota eletrônica não tem internet né e aí é uma coisa complicada então nós estamos trabalhando nesse processo pra realmente resolver essas questões energia todo mundo sabe né se não tem escritura não tem ligação de energia não é isso Aledinha então é N problemas que nós estamos resolvendo com isso então o programa realmente que vem em boa hora né e a gente tá trabalhando somando poder público com o privado com o tribunal de justiça prefeitura que tá aqui o sindicato que tá aqui a FETAESC a FAESC o pessoal todo trabalhando e a justiça nos dando essa força a gente está desatando alguns nós que precisa ser resolvido esse é o nosso trabalho lá na Secretaria da Agricultura levar a infraestrutura para o meio rural por quê? porque nós precisamos manter o homem no campo nós precisamos manter o jovem lá para ele ser um sucessor nós não temos 5% das propriedades que tem sucessor no campo isso é estatístico e nós vamos ficar como com quem que vai ficar produzindo a comida que vai chegar em nossa mesa então com isso o agricultor o jovem pode virar um empreendedor fazer o seu negócio plantar produzir e com isso ele fica lá no campo trabalhando produzindo para que a gente possa ter a garantia do alimento até nisso vem com certeza nenhum jovem vai ficar lá no campo se não tiver um celular na internet e nem ninguém vai ficar lá se não tiver energia de qualidade trifásica agora mesmo nós estamos em uma discussão enorme para implantar por ordem do governador Joaquim Melo a internet em todo o estado de Santa Catarina hoje mesmo tivemos uma reunião na Secretaria da Fazenda para levar o sinal de internet em todo o estado sabe que eu acho que a internet é um sinal muito ruim aqui em Santa Catarina mesmo não só no interior mas nós estamos buscando alternativa já me deram a notícia que tem uma empresa de máquinas que está instalando aquele da como é que é o nome? Starlink em cima do trator para ter esse sinal via satélite e por quê? porque você precisa a máquina se desloca e fora da antena ali você não consegue mais atender então nós vamos buscar essa solução o governo já está acionando de qual é que é o melhor método o que vai fazer e a gente poder resolver levar a internet para poder ajudar então as melhorias no campo nós temos que fazer então é energia internet é água estrada vicinal é renda para o nosso produtor para que ele possa continuar na atividade eu acho que o início de tudo se você não tiver a regulação fundiária e ambiental esqueça que você não vai conseguir porque tem os impedimentos legais que não deixa de fazer então eu queria parabenizar mais uma vez em nome do governo do estado estamos juntos viu Barbeiro viu Celso nós somos parceiros nós queremos só mais como é que vamos resolvendo isso as conversas são boas que nós temos com o tribunal de justiça com a justiça com as nossas nossos juízes e tal e também pedir o apoio de cartórios que as vezes não entendem o processo nós temos alguns cartórios que simplesmente nós não conseguimos fazer a escritura porque um dia perde um negócio um dia perde outro e as pessoas não conseguem atender as exigências então tem que ter aí compreensão de todo mundo porque nós estamos na verdade organizando o estado de Santa Catarina um estado que tem 95% das propriedades abaixo de 4 modos fiscal nós só temos 14 mil propriedades que tem mais de 4 modos aqui em Santa Catarina então esse modelo nós não podemos perder nós temos que segurar senão daqui a pouco nós vamos fazer a reforma agrária ao inverso pessoal pequeno saindo os grandes comprando e nós vamos fazer a reforma agrária inversa que Santa Catarina é um modelo que todo mundo quer copiar e fazer falei demais um abraço a todos vocês governador obrigado parabéns mais uma vez por todos que colocaram um tijolinho nessa construção obrigado convido o senhor Fabiano para deixar sua mensagem em nome dos produtores rurais meu boa noite a todos a todas em nome do doutor Celso quero cumprimentar todos os membros da mesa e dizer a todos vocês que em nome dos então agora dos 28 aqui que nós estamos recebendo o nosso título que acho que todo mundo falou aqui na mesa o magistrado o barbeiro também comentou nós tínhamos a nossa propriedadezinha pequena lá mas sem escritura sem poder fazer nada nada podia se fazer você não podia ligar uma luz você não podia agregar valor a nada porque você não tinha uma linha de crédito você não podia fazer nada você estava lá simplesmente um pedacinho de terra e a gente presenciou outras propriedades que muitas pessoas o quadro comentou o êxito rural dos jovens que vão embora porque não tem o que fazer o pai não tem fica de mão atada a mãe também fica de mão atada e o filho é obrigado a sair fora para achar um emprego na cidade e ele não volta mais e hoje a gente sabe que tem muitas pessoas de idade lá sozinhos sem escritura e sem nada então pode ter certeza doutor Celso que o rular legal chegou de boa hora para nós aqui de Xancherê principalmente nós de Xancherê que contemplamos que sendo os primeiros a receber vai ser de grande valia também comentei que nesse processo a gente cada pouco a gente dialogava com o pessoal Ricardo e a gente sempre fomos muito bem atendidos eles saíram muito bem atenciosos sempre com nós e a gente chegava lá mais um documento mais um documento e a gente aguardava fazer essa entrega desses documentos e aí a gente viu muitos produtores com mais de 30, 40 anos sem escritura e contavam diziam meu vizinho vai vir aqui e eram pessoas de idade sabe e a gente presenciava no olhar a felicidade e a ansiedade de que eles tinham que as coisas iam dar certo e me deu certo pode ter certeza que esses 300 e poucas pessoas que estão na vez aí vai ter muito mais e elas vão ganhar também obrigado a todos para deixar sua mensagem convido o excelentíssimo senhor desembargador Celso de Oliveira coordenador do programa Lar Legal Rural boa tarde a todos vou falar aqui vou ver se fala bonito viu prefeito depois que todo esse povo e falou bonito e eu fiquei por último aqui a responsabilidade minha é muito grande mas eu não vou agradar de fato porque não é a minha onda eu não sou muito bom no microfone eu queria começar agradecendo foi o Paulo né que falou aqui Paulo Fabiano Fabiano obrigado viu Fabiano por ter vindo falar aqui em nome das famílias que participaram do programa eu me parece que não teria né prefeito sentido nós todos aqui estarmos falando sem darmos voz alguém que falasse em nome de vocês também para nos trazer afinal de contas o que isso significa e você trazendo lá da realidade de vocês o que isso significa mais ainda nos motiva né prefeito né Barbieri né Colato para que a gente continue né nós precisamos desse feedback de vocês nós precisamos da confiança de vocês nós precisamos que vocês confie em alguém também né porque a gente vive desconfiado a vida toda das pessoas às vezes nos enganando e nos prometendo coisas e não cumprindo como o judiciário está participando disso é muito importante que as coisas aconteçam da forma mais séria e mais responsável possível nós queremos sempre ouvir vocês né para ver se estamos no caminho certo obrigado por você ter vindo falar e dar o teu depoimento então agradeço aí o Colato a tua presença em nome do governador agradeço ao nosso governador Jorginho que é um estimulador a gente sabe que ele tem muito interesse de que as coisas aconteçam você falou de coisas que o governo vem fazendo que a administração vem fazendo você foi no tribunal buscar apoio e orientação né e esse programa surgiu depois também dessa conversa que você teve no tribunal de justiça eu acho que tudo que vier somando né Colato tudo que vier somando em benefício daqueles que precisa não nos interessa quem é o pai ou a mãe da criança né o que nos interessa é que a sociedade obtenha aquilo que lhe é de direito prefeito Martarello e o nosso vice querido muito obrigado a vocês pela recepção aqui em Xancherê sempre muito calorosa muito amistosa muito respeitosa eu fiquei muito feliz na verdade quando o lançamento foi aqui do Rural não sei se foi nessa sala ou onde foi aqui mesmo né participei lá de Florianópolis no dia não pude vir mas eu pensei lá em Xancherê vai dar certo porque o Martarello já conhece e ele tem interesse de que isso aconteça a administração está junto vai acontecer obrigado aí por todo o apoio que tem dado parabéns a tua administração sucesso e a minha querida Marisette perdoe pessoal mas eu vou ter que fazer vocês viram que ela falou bem de mim né então nada mais é quase uma obrigação mas não é por isso que eu faço não eu faço com todo o coração Marisette nós temos a mesma origem minha amiga né nós viemos da mesma luta né nós viemos nós temos as mesmas origens e e eu conheço a tua história de luta tua superação é uma história muito maravilhosa é a história de que o trabalho a dignidade uma família carinhosa e amorosa faz com que as coisas aconteçam e você galgou chegou onde você está com a tua luta com a tua história e você é uma juíza de muito coração e de muito conhecimento e de muita vivência e é um presente para a comunidade você está participando do judiciário isso nos engrandece que bom obrigado viu guardei ele meu querido e o Ives também que está por aí agora não estou vendo o Ives está ali e o nosso querido Ledinho Ledinho né o Ledinho que são os representantes aí da FAESC e da FETAESC obrigado vocês obrigado mesmo né por acreditarem por essa energia que vocês têm passado essa alegria junto com a energia esse esse estímulo de dizer vamos fazer isso é bonito isso é bom as pessoas precisam acreditar ele vai melhorar a vida dele se nós fizermos a nossa parte trabalhar olhando isso acontecer coordenando e vendo vocês ir a campo falando com as pessoas conhecendo a realidade das pessoas sabendo o que é que estão falando é isso que na verdade justifica que nós estejamos aqui que nós continuemos nessa caminhada que vocês tenham muita saúde muita energia muita luz divina aí pra que continuem por muito tempo servindo a comunidade que vocês são pessoas que são necessárias viu agradeço o presidente da câmara todos os vereadores que eventualmente estejam aqui ao Ricardo que está fazendo um trabalho sério digno a gente sabe temos acompanhado um trabalho que de fato apresenta resultado para as pessoas o nosso procurador do município que sempre é atencioso também conosco e eu acho que eu já saldei todos junto aqui a Thay não posso esquecer da Thayara onde está a Thayara a Thayara é a minha querida que vem do tribunal é uma menina lutadora também cheia de energia cheia de gás cheia de boas intenções querendo sempre está prestativo em ajudar você é muito importante Thay e eu sou muito grato por você existir nos acompanhar nos ajudar ninguém consegue chegar a lugar nenhum sozinho não é verdade? olha quanta gente aqui daqui a pouco o pessoal os agricultores aí vão pensar mas para que tanto discurso afinal de contas para nós receber o nosso título de propriedade eu até compreendo de vocês pensarem isso mas hoje nós fizemos questão de estarmos aqui em Xancherê porque de fato Xancherê é o ponto era o que faltava né Barbeiro para nós podermos dizer estão no caminho certo ou não estão vai dar certo ou não vai as pessoas que acreditaram vão receber estão lá são donas agora daquele pedaço de chão sim estão recebendo hoje é esse essa demarcação que a gente fez questão de fazer para que as pessoas confiem né Marta como já vem fazendo há muito tempo e que acreditem que ainda acreditem que tem coisas que dá certo a vocês todos então que participaram aí foram os primeiros que confiaram eu agradeço de coração entendo não sei não conheço nenhum de vocês não sei né a vida que levam mas eu e a Mariseta nascemos na roça eu dos 7 aos 12 eu trabalhei na enxada né dos 7 já ia para a roça uma enxada pequenininha lá que meu pai fazia conforme o tamanho mas a enxada era a menor mas eu tinha que trabalhar e no arado e na enxada e na foice né lá não se tinha magno senado aquela terra dobrada cinco alqueires lá para 13 filhos não é fácil então não estou falando bobagem eu sei de fato como é a vida lá eu sei quanto é difícil para quem luta no dia a dia lá no campo né e da importância que todos vocês têm para o país para o país inteiro para o mundo inteiro vocês são os agricultores não são só os agricultores vocês são os cuidadores da terra vocês são quem de fato tem direito de olhar para o seu filho olhar para o seu marido olhar para a sua mulher e dizer esse é o nosso chão aqui é nosso ninguém nos tira né enfim essa coisa toda esse direito básico né que o ser humano precisa esse chão é meu tenho segurança de estar aqui afora isso né a dignidade que isso também possibilita para que vocês exerçam os direitos da cidadania que vocês têm porque não adianta né colato um governo vim oferecer prefeito oferecer linhas de crédito oferecer benefícios se a pessoa que seria a verdadeira destinatária daquilo está faltando para ela um documento essencial que sem aquele documento ela não consegue acessar né que direito é esse que cidadão que justiça é essa que faz de conta que o cidadão tem direito mas poda esse direito dele porque dificultou ele receber uma porcaria de um documento tão importante é claro mas que torna ele meio cidadão porque na verdade os benefícios não chegam a ele eu espero que esse programa a atuação dos governos estaduais municipais e tal o auxílio dessas pessoas tão importantes das federações dos sindicatos agradeço muito o pessoal que veio de outros lugares eu tive o prazer hoje prefeito Del Moçala junto com todos né e conseguir escutar cada um a sua história de onde vieram e tal também esperançosos né senhor Machado de que as coisas lá também aconteçam e tal junto aí com as federações todos unidos irmanados e tal vocês são o significado mesmo o significante desse nosso Brasil imenso né aqui tá o retrato do nosso Brasil do nosso povo é isso aqui que vale a pena é isso aqui que interessa vocês é que interessam de fato pra nossa nação obrigado pessoal tá eu obrigado por me permitindo que eu esteja aqui hoje obrigado senhoras e senhores neste momento faremos a entrega aos contemplados que receberão das autoridades presentes os seus títulos de propriedades convido as autoridades para ficarem em frente à mesa por gentileza para receber o seu título de propriedade convido o senhor Ademir Luiz Tambose e Doracy Bombonato Tambose Aplausos Para receber o seu título de propriedade, convido o senhor Valmor Miorelli e Loiri Salete Pessi Miorelli. Para receber o seu título de propriedade, o senhor Valmor de Lima. Obrigado. Para receber o seu título de propriedade, convido o senhor Idair Gonzaga Mello. Para receber o seu título de propriedade, convido o senhor Moacir Mussa e Nelly Marinelo Mussa. Para receber o seu título, convido o senhor Jorge Lino Pacheco Costa e senhora Leonilde Costa. Para receber o seu título, convido o senhor Maximino Valdeci Rosalem. E senhora Salete Trevisan Rosalem. Para receber o seu título de propriedade, convido o senhor Ayrton Costa e a senhora Luzia Pereira da Silva Costa. Salute. 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 Para receber o seu título de propriedade, convido o senhor Nilson José Soligo. Salute. 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 Para receber o seu título, convido o senhor Jusimar Marcelo Kiosi e senhora Daniela Moussa Kiosi. Convido para receber o seu título de propriedade o senhor Crescêncio Ribeiro dos Santos. Para receber o seu título de propriedade, convido o senhor Ildo Corrêa Ferreira e senhora Clarilda Corrêa Ferreira. Para receber o seu título de propriedade, convido a senhora Claudete Mendes Moreira Sikoski e Adão José Sikoski. Obrigado. 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 Convido a senhora Rosane Melo Paim e Paulo Roberto Paim para receberem o seu título de propriedade. Obrigado. 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 Convido o Sr. Claudemir Juliano Brown para receber o seu título de propriedade. Para receber o seu título de propriedade, convido o Sr. Wilson Piccoli e Sra. Marisette Antonello Piccoli. Para receber o seu título de propriedade. Obrigado. 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 o seu título de propriedade. E por fim, convido o senhor Josemar Delgokinski para receber o seu título de propriedade. Obrigado. Senhoras e senhores, eu gostaria de pedir a gentileza para que todos que receberam os seus títulos e as autoridades fossem...